Que tal preparar um molho sauce mornê com as suas novas panelas Diamond? Comece fazendo roux. Na panela em fogo médio, coloque 60 gramas de manteiga e 60 gramas de farinha. Misture bem enquanto derrete a manteiga e cozinha um pouco a farinha. Vira uma pastinha. Adicione 1 litro de leite integral frio e com a ajuda de um fuê, mexa até dissolver bem o roux e espessar o molho. Cozinhe por 20 minutos em fogo médio baixo, mexendo sempre. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Acrescente 100 gramas de queijo parmesão ralado e mexa até dissolver. Desligue o fogo e adicione 4 gemas peneiradas. Molho pronto! Agora vamos branquear o brócolis. Em uma panela, cozinhe o brócolis por 3 minutos, depois coloque na água com gelo por 1 minutinho. Agregue o brócolis ao molho com a massa de sua preferência. E se quiser servir com carne, fica perfeito com medalhões de filé. As panelas Diamond são lindas, super elegantes para levar à mesa. Sua limpeza é muito fácil e prática. Olha só! Graças ao revestimento Proflon Premium. Panelas Diamond. Perfeitas para você e sua família.